O que não é golpe, é a Gambarato, que está com uma super promoção de Natal. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Você não vai fazer? Igual o Bruno faz? Ah, eu vou fazer. É assim, ó, gente. Playstation, Playstation. Parece até brincadeira, mas não é. A gente veio aqui mostrar a nossa promoção de Natal. Olha! Um Playstation 4 com os jogos. Então aí a gente veio falar para vocês que a nossa promoção de Natal nas compras acima de R$500,00, você ganha e concorre. Concorre. Ganha um cupom aí para concorrer a um Playstation 4 e já ganha também os jogos. Os três jogos originais. Originais. Ó, Star Wars. Aponto? Eu aponto o seu Ricardinho. O senhor manda aqui, seu Ricardinho. Está aqui, ó. Playstation, Playstation. Aí, ó, os três jogos originais do Playstation 4. O senhor conhece esse jogo aqui, seu diretor? Sim. O diretor está jogando, desculpa, gente. Ah, tá bom. Desculpa, então, diretor. Bom, comprou? Comprou, ganha o cupom, preenche o cupom. A gente fez lá uma caixinha decorada também. Que legal, hein? Decorada com... Até com chapéuzinho de Natal. Ó, que bacana. Aí vai colocar lá e a gente vai fazer o sorteio no dia 24 de dezembro. Sabadão. Isso, sabadão. A gente vai fazer o sorteio e vamos ver quem que vai ganhar. Mas tem que comprar, tem que ir lá na loja. Então fala pra gente o endereço da loja. A loja fica na rua, na Avenida Filinto Miller, número 75. Ali antes da Clodoaldo Garcia. Isso mesmo. Não tem erro. Nossa loja é grande, linda. Então a gente já tem lá as bicicletas lá na frente. É só chegar. Bicicleta Diário 29, tem? Tem Bicicleta Diário 29. Bicicleta pra criança, tem? Muitos modelos de bicicleta infantil. Bike elétrica igual essa daqui, tem? Pode abrir na 3, diretor, por favor? Ah, põe na... Isso, olha aí, ó. Essa aqui é a mais vendida, né? Essa aqui, a 2 é a querida do 3 Lagoense. Essa aqui, onde você vai, tem alguém aí pilotando essa bicicleta? Tem? Tem. E não é só essa cor. Tem preta, tem vermelha, tem violeta, que é uma cor... Violeta? Violeta. Então vou trazer aqui a violeta. E veículos elétricos de duas rodas, scooter, motos, essas coisas. A gente tem também a scooter, a gente tem uma modelo S9, aquela Moto Chef. É? A gente tem... A gente tem que combinar fazer a reportagem desse veículo aí. É, vamos fazer. Porque ela é super legal e muito fácil de andar. É? Super fácil. Muito bem, diretor. Estou aqui, ó. Então, Gambarato, lá na avenida... Filinto Miller, número 75. Você compra... Ah, detalhe. É, estou precisando fazer a revisão na minha bicicleta. Eu posso ir lá? Pode. A gente tem uma oficina completa. Os nossos mecânicos atendem todo o serviço, não só de bike elétrica, como a Aro 29 também. Viu? Então, passe lá na Gambarato. Está precisando fazer a sua revisão na sua bike? A Gambarato tem uma oficina especializada. Os mecânicos, ó. Os caras treinados para fazer o melhor na sua bike. Aro 29. Final de semana. Ah, final de contas. Amanhã é final de semana, hein? Amanhã tem trilha na Cascalheira. Amanhã tem a trilha lá para Castilho. Não vai querer pedalar e ficar com o pneu murcho no meio do caminho. Passa na Gambarato. Fez também serviço na Gambarato. Pode concorrer ao Playstation? Acima de R$ 500. Acima de R$ 500. Muito. Ó, Gambarato vai sortear então aí, comprou, você já prende seu cupom, vai concorrer aí ao Playstation 4, está aqui o Playstation 4, e mais 3 CDs de jogos originais do Playstation. Então, bacana, hein? Gostei. Está aqui o seu jogo. Vai sortear já? Não, dia 24, gente. Está certo. Obrigado, viu? Gambarato, a maior e melhor bike shop de Três Lagoas. Vamos lá.